Fala aí Feltones, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Faleu Vim, tô de volta com mais um vídeo, mais uma vez Clash of Clans no canal, desta vez trazendo o quinto e tão aguardado episódio da série Upando uma Vila Ruim. E pra quem não conhece essa série ainda, é uma série onde eu pego um CV 9 upado totalmente incorreto com defesa de CV 5, 6, 7 e 8, em grande maioria dos CVs mais baixos. Então um CV bem malpado, um CV bem complicado de se upar, e eu pego esse CV aí e dou um trampo nesse CV, né, e mostro pra vocês que mesmo essas vilas ruins aí você consegue upar tranquilamente se você fizer as coisas certinhas com as dicas que eu tô passando pra vocês aqui também, que são dicas bem legais. E o vídeo de hoje, eu nem vou mostrar a minha vila em si, como que ela tá, como tá o upgrade dela, eu vou deixar isso pro domingo, domingo tem mais um episódio, o sexto episódio, onde eu vou mostrar o que aconteceu e vou explicar pra vocês esse tempo que tá sem esses vídeos aqui no canal, né, mas enfim. Nesse vídeo eu quero falar pra vocês sobre farm, uma outra coisa que vocês têm me perguntado bastante, né, essas vilas que as pessoas upam de maneira incorreta, né, você tem que prestar muita atenção no que você vai farmar, você não pode, por exemplo, eu tô com CV 9, eu não posso, por exemplo, querer farmar Elixir Negro, não dá pra eu farmar Elixir Negro, eu tenho que pensar de uma maneira diferente, porque muito provavelmente eu não vou ter tropas, como eu não tenho nessa vila, pra conseguir um ataque um pouco mais pesado e farmar Elixir Negro, então meu pensamento é sempre farmar Ouro e Elixir Rosa, e pra isso eu utilizo a estratégia Bark, e pra utilizar a estratégia Bark, você tem que prestar atenção nos ataques, que os ataques são feitos nos coletores, e aí que tá o ponto, você tem que identificar quando os coletores e minas estão cheios, eu mostro pra vocês agora aí, essa broca de Elixir Negro, percebam que ela está vazia, né, agora vocês vão ver aqui, num ataque que eu vou fazer, o que que eu faço, né, como que eu consigo identificar aí se os coletores e minas estão cheios, vocês podem fazer isso pelos coletores e pelas minas também, dá tranquilo, mas tem muita pessoa que não consegue observar, não consegue perceber, então o que que eu faço? Eu observo no, na broca de Elixir Negro, como que ela tá, se ela tá vazia ou se ela tá cheia, né, porque ela é bem mais fácil de identificar naquele quadradinho se ela tá vazia ou não, se ela tiver cheia, muito provavelmente os coletores e minas também estão, por quê? Porque o Elixir Negro é o recurso mais inacessível do jogo, né, fora os construtores e as gemas, que também são recursos do jogo, mas esses recursos que são gratuitos, né, no caso do, da, das minas aí de ouro, Elixir, Elixir Negro, o Elixir Negro, ele é o mais complicado de se encontrar, Então se você consegue vislumbrar que tem ali, é, recurso dentro da broca de Elixir, muito provavelmente você vai conseguir também pegar os recursos aí das minas e dos coletores, porque também terão recursos ali, né, já que eu, se tem Elixir Negro na broca, tem Elixir Rosa no coletor e tem ouro na mina, tranquilamente, então esse é o primeiro ponto, você saber identificar se você tem recurso ali pra ser roubado, Então percebam que você tem que ter uma quantidade legal ali, os 200 mil de recurso, né, pra você conseguir roubar e identificar isso aí, se tem os recursos, se eles estão ou nos armazéns ou nos coletores e minas, depois que você fez isso, um ponto bem interessante, se vocês perceberem aí, eu tinha ali 3 arqueiras atacando um coletor, lá em cima eu tenho mais um atacando um coletor ali, sozinha, abandonada, mas percebam que não tem nenhuma defesa alvejando essa minha tropa ali em cima, ou seja, é um ponto cego aquele local ali, e por que que eu tô atacando aquele ponto cego? Porque eu quero gastar o mínimo de tropas possíveis, então aqui o negócio é farmar rapidamente, gastando pouco recurso e sem acelerar a quartel, esse é o ponto, ponto focal aqui desse vídeo, né, pra você gastar o mínimo possível, né, se você tá com uma vila ruim, muito provavelmente você não tem gema aí pra fazer as coisas, então você não vai ter gema, você não vai ter tanto recurso pra fazer, porque você culpou errado, então você não vai poder gastar tanto com tropas, e você vai ter que usar desse jeito aí, pegar pontos onde são pontos cegos, onde nenhuma defesa vai alvejar a sua tropa e soltar uma tropinha ali, né, e deixar que aquela tropa ela termine o ataque, aí você fala, poxa Vinho, mas aí o ataque vai demorar muito, né, vai demorar uns 3 minutos, mas pensa bem, se você já tiver deixado tropas trabalhando lá nos seus quartéis, cara, quando você voltar, as tropas que você gastou no ataque, elas já vão ter sido treinadas e você vai conseguir fazer um outro ataque, aí entra um outro ponto que eu quero falar pra vocês que é bem interessante, né, às vezes você fazer num determinado período 3 ataques de 100 mil, 120, 130, 150 mil, é melhor do que você ficar 10, 15 minutos procurando uma vila de 300k de recursos pra roubar, né, então às vezes menos é mais, eu costumo fazer o seguinte, eu costumo atacar a vila que eu vejo ali que eu consigo roubar 130k, por quê? Porque eu consigo achar essas vilas com mais frequência, então num tempo aí de 10 minutos, mais ou menos, eu consigo achar 3, 4 vilas essa aí e gasto uma quantidade de tropas que seriam as tropas que eu gastaria em um ataque de 300k, né, então eu farmi ali 600k, né, com a mesma quantidade de tropa que eu poderia utilizar no ataque lá com 300k, né, então às vezes menos é mais, às vezes você acha uma vila de 150k, rouba 120, faz um outro ataque daqui a uns 3, 4 minutos, porque você não gastou todas as suas tropas, rouba mais 120 e assim por diante, e no final das contas acaba sendo melhor pro ataque, então pensem bem nisso aí, que às vezes menos é mais. Uma outra coisa bem interessante é que eu não estou utilizando feitiços, ou seja, outra economia aí. Outra coisa também que vocês perceberam nos outros ataques, eu não utilizei os heróis, porque herói, tropa do castelo do clã e feitiço, você só utiliza pra pegar algum coletor que tiver com bastante recurso, ou se você pegar uma vila muito interessante, né, no caso de feitiço eu utilizo o raio, né, todo mundo já sabe que raio não funciona mais nos armazéns, mas o raio é muito bom quando você utiliza barque, por quê? Porque você consegue alvejar ali construções que dão dano em área, no caso o que mais atrapalha aqui o bárbaro e a arqueira é ali o morteiro, então você pode, dependendo do local onde você estiver, destruir o morteiro pra facilitar o seu roubo, né, então por isso que é legal que você utilize o raio também, sempre deixa aí, você não vai usar no ataque? Beleza, mas sempre tá ali espertinho pra quando você precisar. Uma outra coisa que é bom apontar pra vocês é qual liga que eu utilizo, eu baixo meus troféus até 900 troféus e deixo ele subir durante o ataque até 1300, 1400 no máximo, depois baixo pra 900, então é mais ou menos isso que eu faço, né, levo até 900 e vou até 1300, no máximo 1400 e volto pra 900, e assim eu vou indo e fazendo os ataques indo e voltando, indo e voltando, né. Vocês percebam que às vezes acontece essas coisinhas aí, vocês vão soltar ali uma tropa e de repente aparece uma Tesla oculta do nada, aí nesse momento vocês vão ter que fazer o ataque por proteção, né, eu falei o ataque ali por ponto cego, né, mas vocês vão fazer o ataque agora por proteção, ou seja, soltar os bárbaros antes das arqueiras, né, pra que as tropas, as defesas, no caso da vila, elas ataquem os seus bárbaros e essas arqueiras elas consigam por trás roubar ali os recursos, né, então é um ataque por proteção que é bem interessante, né, então esses são os pontos aí focais dos meus farms, né, eu farmo desse jeito, exatamente o que eu falei pra vocês aqui, eu penso dessa maneira quando eu vou farmar e eu consigo farmar muito, muito, muito bem. Então tô aqui compartilhando com vocês, espero que vocês tenham gostado e que aproveitem aí caso vocês não farmem dessa maneira, eu farmei meu CV9, né, meu CV9 que é a minha conta principal, farmei desse jeito aqui, fiz os meus muros nível 9, tô fazendo os muros nível 10 pra vocês verem que é muito bacana, mas é isso galera, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui, falou, aquele abraço e é isso aí galera, fui! Tchau, tchau, tchau!